Tá bem temperado, tá bem gostoso. Tá bem saboroso. Tá bem saboroso. Não dá forte, mas tudo bem. O gostinho vem acentuado, muito bom. Oi pessoal! Hoje eu tô aqui pra fazer com vocês uma receita bem fácil e muito saborosa. Aqui estão os ingredientes que a gente vai precisar. Queijo, peito de peru, alho, cebola, legumes, o macarrão, o molho, requeijão e se precisar, leite. Então primeiro a gente coloca na panela o azeite, o alho e a cebola. A gente vai dar aquela refogada gostosa que eu particularmente amo. Mo, eu amo, cebola e alho refogados. Então a gente vai dar aquela refogada básica, só pra dar uma corzinha, pra preparar pra receber o resto dos ingredientes. Agora a gente vai colocar o peito de peru cortadinho. O queijo. Aí é o queijo da sua preferência, tá? E também não precisa ser peito de peru. É da sua preferência. Agora eu tô colocando o requeijão. Vocês já estão percebendo que não é uma receita nada light, né? Diferente da outra. Mas a gente tem que variar, né gente? Então capricha no requeijão. Depois que tiver tudo misturado, coloca os legumes. Eu adoro comprar esses saquinhos de legumes congelados. Eu compro vários de diversos tipos. E aí eu escolhi esse daí pra fazer o molho hoje. Então eu coloco os legumes, ó. Eu vou misturando. Vocês estão vendo que tá bem seco, né? Ainda o molho. Mas eu misturo tudo. E eu coloquei um molho branco pra complementar. Eu não gosto muito de usar molho pronto. Eu gosto de fazer o molho mesmo com leite, farinha. Mas eu não tinha farinha em casa. Farinha de nada. Então eu decidi usar o molho mesmo. E aí eu coloquei o molho e misturei. Então agora vocês já podem ver que ficou uma consistência bem bacana. Eu tinha separado o leite se ele ficasse duro, mas não precisou. E aí tá o macarrão pronto. Eu gosto de depois que o macarrão tá pronto, colocar um pouquinho de manteiga. Pra ficar bem delicioso. Aí tá o meu prato. Meu pratinho básico. Gente, fica uma delícia. O Arthur aprovou o macarrão. O Matheus também aprovou o macarrão. Eles adoraram. Realmente ficou muito saboroso, viu gente? E é muito facinho de fazer. E o papai também vai provar a janta. Esse macarrão eu fiz de janta pra gente. Um pouquinho errado, porque carboidrato à noite não faz muito bem, mas... Relevem esta parte. O papai aí se arrumando, vai aparecer na câmera. Hum, aprovado, hein? Ó gente, até que eu tô me virando bem na cozinha, hein? Tô mudando, hein gente? Tô mudando. Olha o prato do Matheus. Matheus já raspou o prato. Que delícia, hein? Gente, esse macarrão é muito fácil. Vocês podem adaptar com o que vocês têm em casa. Mas foi isso que eu usei. São ingredientes bem simples, que fácil, fácil vocês encontram. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado de mais essa receitinha rapidinha. Um grande beijo. Fiquem com Deus. E até os próximos vídeos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é isso?